Galerinha, voltando aqui, muito importante galera, depois que você fizer os cortes, você vai usar a micro retífica, ou você vai usar o cortador do jeito que você tem na sua casa, não sei qual a forma que você vai usar, eu acho muito importante você dar uma limpada nas flechas, no modo geral delas, porque esse pó da fibra de carbono, ele pode estar pegando na sua flecha e atrapalhando na hora da colagem das vans, e na hora da colagem eu dou outra limpada, eu vou mostrar para vocês o papel aqui, como é que fica depois do corte aí, então é, tem que estar fazendo o negócio direitinho, porque senão depois você faz um, dois disparos aí, as vans começam a se soltar, você não entende por que, entendeu? Muita gente gosta de fazer outra sequência, e isso é pessoal, isso aí não vai interferir em nada, eu gosto de fazer na sequência que eu estou passando para vocês, agora fazer a colagem das vans, e depois na separação dos inserts e do contrapeso lá, para a gente estar balanceando as flechas aí, beleza? Então vamos dar sequência agora, na colagem das vans. Vamos lá, então, galera, decidi colocar a câmera na cabeça aí, para que vocês não percam aí nenhum detalhe, tomara que ela esteja filmando bem aí, que vocês não percam aí nenhum detalhe aí, então vamos lá, eu peguei um, eu peguei aqui um cotonete, vou estar cortando ele aqui, ó, eu tirei, ó, tirei a parte do algodão, mas você pode estar cortando ele aqui, isso aqui vai ser uma ferramenta muito boa para você estar mexendo aí na hora da colagem, né? Então, muito importante você ter lavado bem suas mãos, né? Ter lavado bem suas mãos, eu peguei um pedaço de lixo aqui também, eu vou estar explicando para vocês aqui, né? O que a gente vai fazer com ela aqui, é um outro ponto, peça a chave também para você estar fazendo a sua colagem aí, beleza? Então é cola, é... eu uso muito essa cola aqui para fazer, para mim é a melhor tec bonde, então vamos lá. Primeiro passo aí, eu vou... eu vou usar, eu não posso esquecer de falar para vocês que eu vou usar essa laranja como pena guia, beleza? Então vamos colocar a flecha aqui, mas antes vamos dar aquela outra limpada que eu falei para vocês aí, ó, deixar o lugar bem top mesmo, bem limpo. aí na sequência a gente vai ver a escrita aí da flecha, né? Lembra lá no começo eu falei para vocês, a coluna da flecha, então a gente vai colar a pena guia na coluna e vamos colocar ela aqui, ó, no flat, olha aí, encaixou bem lá, beleza, fechou. Olha bem se o seu flat aí tá... tá na posição certa. E vamos lá então. Rapaziada, o primeiro passo que eu faço aqui, né? Justamente vai ser a pena guia ali, para dar uma aderência melhor, eu passo uma lixa aqui nessas... nessas vannes. Eu não sei se a galera faz, mas eu tomei isso aí como... como uma parte aí da minha colagem, beleza? Aí pega aqui o papel, é trabalhoso mesmo rapaziada. Ó, pega o papel aqui ó, dá uma limpada na vannes. O que eu faço? Tem gente que passa a cola ali primeiro, eu não gosto disso. Eu vou colocar o meu... a minha pena aqui no... no... no colador. Aí agora o que que eu faço? O que que eu faço aqui? Agora a gente vai... tá colocando a cola aqui na vannes, ó. É importante que você não exagere na cola aqui. Eu costumo colocar dois pingos. A ferramentinha que eu falei para vocês aqui ó, ó, ó... Isso é muito importante galera, ó... Você tá espalhando a cola aí ó... Em toda a extensão da vannes, ó. Toda a extensão da vannes tem que ter cola aí. Se não, dá BO depois lá na hora de... de colar, beleza? É assim, você tem que ter aí o seu... seu jeito de manipular aí. Você tem que ter o autocontrole aí. Porque... é... você colocando muita cola fica ruim. E pouca cola pode ser ruim também, beleza? Então ó, eu coloco aqui ó... Eu deixo a... o espaço aqui do... do nó aqui para... para a pena de uma colegada, beleza? Então vamos lá, vamos colar primeiro aí ó... 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 Vamos lá ó, segura um pouco ó... Tá vendo? Eu colo e seguro um pouco... colo e seguro um pouco... Segura aí uns... uns 20 segundos aí... Colou, viu que tá em toda a extensão aí ó... Talvez ele tá fazendo um pouco de sombra aí no vídeo... Mas é assim mesmo... Vai dar para vocês... Para vocês... Pegarem a manha legal aí... Qualquer coisa também deixa nos comentários aí galera... Que vocês... Que vocês achar que não... não entendeu... Ou que ficou... Um pouco explicado aí... Vocês dão um toque... Aí... Aí rapaziada... Que coisa linda que fica ó... Tá vendo? Primeira pena colocada aí... Galera então agora vamos para a segunda pena... Vamos para a segunda pena aí... Vamos... Aqui ó... Colocar ela no local exato... Sempre lembrando... Que esse posicionamento de um... De uma polegada é importante... Né... Seguindo todas certinho... Se não elas... Saem de posicionamento lá... Lixadinha básica... O cotonete já tá molhado com o... Com o álcool... Passou o álcool para dar a limpada... Passou outro cotonete seco para secar aqui... Tirar o álcool... E vamos para a cola... Dois pinguinhos já é o suficiente... E vamos espalhar ela... Cola bem espalhada... Uniforme... E vamos colar... Beleza? Já giramos aqui... Colador... Posicionou... Colou... Com aquela esperadinha... Trinta segundinhos já é o suficiente... Eu sempre... Depois das minhas colagens aí de vane... Eu sempre dou uma... Uma verificada nas... Nas penas até porque... A gente tá colocando um grauzinho... Nas vanes aqui né... Tá em cerca de um grau e meio... Mais ou menos... Aí ao final da colagem... Eu vou... Eu vou tá mostrando pra vocês aí... O tanto de... De grau que foi dado nela lá... Então aí podemos tirar já... Aí ó... Segunda vane colada... E show de bola... Mudo... Com o empenador aqui ó... Mais um clique no empenador... E vamos pra terceira vane aí... Posiciona ela... Depois de uma polegada... É... Vendo assim... Parece que é meio chato... Meio demorado rapaziada... Mas... É rápido... Você pega a sequência assim ó... É muito rápido... Passou o álcool... Passou o outro... Coisa pra secar... Já vem a sequência da cola... Mais dois pinguinhos aqui ó... Espalhou... Às vezes até dá a sensação que... O pingo sai muito grosso lá ó... Mas não tem problema não... Você... Você espalha bem aí ó... Posicionou o empenador... Colou... Já era... Esperar um pouquinho... Então essa aí é a... Etapa da colagem das vanes rapaziada... Etapa muito importante também... Tem uns macetinhos aí pra você... Tentar aproveitar 100% aí na... Na performance aí da sua flecha... Pra você tá... Tentando chegar ao 100% do seu agrupamento lá também... Na hora de fazer os disparos né... Show de bola... Olha aí rapaziada... Olha aí rapaziada... E aí está... Olha o helicoidal aí ó... Olha que top... Fica... Show de bola hein... Então é isso aí galerinha... Agora a gente vai... Da sequência aí na próxima etapa... Eu vou... Eu vou terminar de colar todas as vanes aí... Pra dar uma acelerada não ficar muito grande... E depois a gente vai pra próxima etapa aí... Que é de separar os inserts e os contrapesos aí... Fazendo... Fazendo aí a... A junção de pesos... Né... Pra... Equiparar aí os pesos certos... Né... Porque tem... Às vezes tem uma diferencinha aí entre o... Entre um contrapeso e outro... Uma flash e outra... Tem um... Alguns grains a mais ou a menos... E a gente faz essa seleção das peças aí... Pra tentar deixar... Todas... No... No mesmo peso... Então vamos lá... Eu vou terminar aqui... Já que a gente volta com o próximo passo... Galerinha... Só duas observações aí... Na... Na hora de você tá... Tá usando a lixa aqui ó... Na hora de você... Antes de você colar a vane... Tem um... Tem um... Uma etapa aí de lixamento aí... Que eu mostrei pra vocês né... Uma boa ideia... Se você tem aí um... Uma lixinha dessa de micro retífica... Também te ajuda aqui... Na hora de você fazer o lixamento lá... Tá bom? Das vanes aí ó... Isso aqui encaixa perfeitamente aqui... Você pode tá usando um desse... Pra você tá... Fazendo um lixamento aí... Antes de... De... Fazer a colagem delas... Beleza? O outro bizu que eu queria passar pra vocês... É o seguinte... Depois que a gente termina aí... O... O processo de colagem das vanes... O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar... Um... Um... Um pequeno... Pingo de cola no... No começo... E no final das vanes aí... Nada que seja... Exagerado aí ó... Mas é... É pra dar um reforço nela aí... Bem no... Acaba... Batendo aí o... A ponta da vane... E... Podendo assim... Ocasionar aí... O descolamento da ponta... Mas é pouca coisa galera... É coisa... Só pra dar um reforço nela... Tá ok? Próximo passo aqui agora... Eu tô com todas as... As flechas aí... Já... Já no jeito... Com as vanes coladas... E agora a gente vai fazer... O balanceamento dessas flechas... Ué Maia... Mas... Como que a gente vai fazer isso? O que que significa esse balanceamento? Galera... É... A gente sabe que os shafts... Que são as flechas né... Os tubos... As vanes... Os inserts... A gente vai usar esses inserts de cobre... Totalmente diferenciado... Bom pra caramba... Pra tá... Fazendo as montagens aí... Vamos tá usando... Contrapeso... Aí... Vocês... Podem ver aí ó... Contrapeso de 25 grains... Né... Os inserts aqui tem 50 grains... E as pontas... 100 grains né... A gente sabe... Que cada peça dessa... Umas tem precisão... E as outras... Não estão... 100% na medida... Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar... O... As flechas que tem menos... Juntar com as pecinhas aqui... Que tem mais... Pra chegar num consenso geral... Aí... De tá... Aproximando mais... Todas as flechas iguais... Entendeu? Querendo dizer aí... No peso... Tá ok? Uns pesos tem... Tem um pouquinho a mais... De grains... E outros tem menos... Então a gente vai fazer... Esse balanceamento... Pra que todas... Fiquem mais ou menos... No mesmo patamar de peso... Tá ok? É... Tem flecha que tem um pouquinho menos... A gente junta com o insert que tem mais... E assim a gente vai... Elaborando... E fazendo esse... Esse ajuste aí de peso... Beleza? Então vamos lá... Galera... Tomando como exemplo aqui... Esse conjunto aqui... Com flecha... Insert... Contrapeso... E ponta... Já tá dando... 463... Grains... Né? Cês tão vendo aí... Então o seguinte... A minha... O meu desejo... É que... Que ela ficasse aí... Com 460... Mais ou menos... Só que como... Ficou... 463... Então eu vou manter... Mais ou menos... 463... Pra todas as 6 flechas... Beleza? Então nós vamos fazer a separação aqui dos kits... Pra... Pra tá... Separando e... E fazendo o próximo passo aí... Que é a colagem do... 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 Contrapeso no insert... Galera... Próximo passo aí... Depois de... Todas elas separadas... Pra você ter feito o balanceamento dos pesos aí... É a colagem do contrapeso no insert... Tá? A gente vai usar aqui um pedaço de... De... Veda rosca... Pra dar uma precisão... Um aperto melhor... A gente passa... Um Veda rosca aqui ó... Pouca coisa também... Pra dar o aperto aqui ó... Olha o jeito que fica aí ó... Tá vendo? E agora na hora da colagem... Muito importante cara... Você colar isso... Pra que nos dispara aí... Vai fazer um treino... Alguma coisa... Num alvo... Ele acabar... Se soltando né... Então galera... Pra colocação aqui né ó... Eu uso... Um Veda rosca... Com um pouquinho de cola... E com a ajuda de dois alicates aí... Eu faço... O aperto... Bem feito aqui ó... Pra que ele não saia tá ok? E assim você garante aí o... A colagem do contrapeso no insert... Beleza? Então galera... Tô terminando o último aqui ó... Tô terminando de fazer... A colagem do último contrapeso aqui... No último insert... Beleza? Vamos lá ó... Olha que show de bola que fica... Pego aqui dois alicates... Pra tá dando... Um aperto... Garantindo o aperto aí ó... Ok... E ó... Show de bola... Depois a gente vai... Fazer o próximo passo de tá colando ele... Então como é que a gente vai tá fazendo aqui... Eu já coloquei a... A ponta que eu quero usar... Né... Vai ser a minha ponta de caça... Já tá bem fixada aqui ó... Eu vou limpar aqui... Vou limpar bem ó... O insert... Deixar bem limpinho esse insert... Vou... Deixar bem limpo aqui o tubo da minha flecha ó... Tá vendo? Vou limpar bem o meu tubo... Que não fique nenhum resquício... Ou algum fragmento aí de... De carbono que a gente cortou... E deu acabamento nessa flecha... Beleza? E agora o que que a gente vai fazer? Diferentemente do que algumas pessoas acham... A colagem do insert... A gente não vai fazer... Com a tech bond... A gente vai tá fazendo aqui com cala quente... Para que? Para que a gente consiga ter essa mobilidade... Que na hora de ajustar... A... O insert aqui né... A posição do... Da flecha... Juntamente com a... Com a pena guia lá... E também se... Alguma hora... Você precisar de fazer um ajuste no seu peso... Ou... Você quer trocar um insert... Fazer uma manutenção na sua flecha... Você vai conseguir tirar com a cola quente... Agora com a tech bond... Vai ser mais difícil... Vai ter que aquecer muito carbono... Vai acabar danificando o seu carbono aí... Enfraquecendo ele... Beleza? Então a gente vai fazer com... A cola quente... Galerinha... Então eu vou tá aquecendo aqui ó... A cola quente... A cola quente... Eu vou tá aquecendo a cola quente aqui... Pra tá passando em toda... Extensão... Do insert... Beleza? Insert limpo... É... A flecha e o tubo... Limpo por dentro... Tudo certinho... Então vamos lá... Veja bem ó... Passa a cola quente aqui... Em toda extensão... Não precisa se preocupar... Se... Se tiver... Em excesso... Essa cola... Não tem problema nenhum... Beleza? Daqui a pouco a gente vai tirar esse excesso dela... Olha aí... Vocês conseguem ver melhor aí... Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o tubo... E vai... Aí ó... Tá rodando... Rodando... Até chegar o fim lá ó... Tá vendo? Aí galera... Chegou o fim... Agora você vai conseguir ajustar lá ó... Porque a cola é... A cola ainda... Tá quente... Você consegue ajustar lá ó... Consigo ajustar... A ponta... De caça... Com a vane... Beleza? Aí vai ficar esse restinho de cola aqui... Não tem problema... A gente deixa... A gente espera secar um pouquinho... Aí ó... A gente espera secar um pouquinho... Não tem problema... E a gente... Tira depois a... A ponta aqui ó... E ela sai... Facilmente depois... Passar essas flechas aqui na... Na balancinha... Só pra vocês terem ideia... De quanto ficou o peso delas aí... 364... 364... 364... 364... 364... E a última... 364... Fechou rapaziada? Leirinha... Então chegamos ao fim aí... Da montagem das flechas... Eu tentei passar pra vocês aí... O modo mais fácil possível... Um passo a passo... Na verdade... De como eu faço... Essas máquinas de caça... É... Mostrei a sequência que eu faço... Na verdade... Montei seis... Tenho mais seis ali... Então vou separar seis pra treino... E seis pra caça... Totalmente as doze aí... No mesmo peso... E agora é testar né... E agora vamos então... Fazer esse teste... Eu vou... Preparar um alvo aqui... E a gente vai pra campo... Pra ver se... Funciona... Ou não funciona... Vamos tentar fazer um agrupamento lá... Aí depois vocês falam... Como é que ficou... Beleza? Então vamos pra última etapa aí... Galerinha... Então chegamos aí no... Na parte final do nosso vídeo... É... A gente vai fazer três disparos aí... A quinze metros... Pra tá testando a... A precisão dessas flechas né... O importante aí é... Não é pegar no centro do alvo... Mas sim... Aproximar elas... Uma das outras... O mais... Possível... O mais perto possível... E... Dei uma pré-regulada no arco... Dei uma pré-regulada no arco... Não... Não refinei... Deixei um... Uma... Uma regulagem que dê... Pra mim fazer um agrupamento aqui... Pra mim tá mostrando pra vocês então... Beleza? Vamos lá... Três flechas a quinze metros... Beleza? Galera... Pra que não fique dúvidas aí ó... Quinze metros do alvo tá? Vou tentar focar melhor aqui pra vocês... Olha lá... Segundo disparo... Segundo disparo... Terceiro e último disparo... Vou tirar do suporte aqui rapaziada... Pra gente tá indo lá ver... Tá ok? Quinze metros... Aí galera... Como eu disse pra vocês ó... O importante não era acertar o centro... Mas sim... É... Unificar elas... Agrupar... Beleza? A quinze metros aí ó... Tá agrupando aí mais ou menos ó... Uns... Três ou quatro centímetros aí... Tá ok? Show de bola hein... Então chegamos ao fim de mais um vídeo galera... Agradeço demais você que chegou até aqui... Assistiu até o final... Essa é a segunda parte da nossa montagem das flechas... Queria também agradecer... Todo o pessoal que vem comentando... Vem dando aquele like no nosso vídeo... O canal é novo... Temos bastante conteúdo aí já... O canal tá na crescente... E a gente só agradece... Beleza? Você que não foi inscrito ainda... Corre lá... Se inscreve... Deixa aquele like pra gente... Compartilha com... Com seus amigos aí... Que isso dá uma diferença muito grande pro YouTube... E a gente continuou fazendo aí... Esses conteúdos que o pessoal... Gosta aí... Arquearia aí... E... Caça legalizada de javali... Beleza? Família Wild Game... Vamos ficando por aqui... Forte abraço!